Isso aqui vocês já fizeram, então o que você tem que fazer? Tem que depor ele ou virar de cara pro chão. Então, tô com as duas mãos por dentro aqui, empurrei ele pra cima, saí de quadril, voltei pra guarda ou peguei a minha guarda, parou. Certo? Tô aqui, empurrei ele, consegui virando de cara pro chão, virei de cara pro chão, parou. Hoje eu vou dar uma molezinha pra vocês. Então, tá aqui, emborcou em fuga, mas virando ao contrário, tudo bem, parou também. Só tem que sair da 100 quilos, certo? Então tô aqui, vou falar já, ele vai segurar e eu tenho que sair. Saí da 100 quilos, peguei da perna aqui, peguei a minha guarda, voltei pra guarda inteira, ou virei de cara pro chão, parou e começa de novo. A gente também busca a gola, não adianta nada porque parou. Parou. Ou virou de costa, por exemplo, naquela posição. Parou, não, parou. Você saiu da posição, ele só tem que mobilizar. Peguei o pé aqui. Vale a fundamental ou não? Não, a fundamental vai ser depois. É pra segurar na 100 quilos. O que você pode... Deita aqui, Renan. Sem finalizar. Sem finalizar. O de cima segura e o de baixo sai. Não pode ir pra fundamental. Não pode trocar pra fundamental agora. O que você pode, tô na 100 quilos, é ficar na 100 quilos e vir pra cabeça. Isso tranquilo. Você vê que o cara tá escapando aqui da lateral? Você pega e corre pra cabeça. Tranquilo. Mas não vai poder finalizar e nem ir pra fundamental. Olha, ele tava te abraçando aí no velocinho, você pegou a perna. Parou, parou. Pegou a minha guarda, parou. Saiu da 100 quilos. Ele pode continuar. Vem aqui, volta pra cima. Olha, ele tá abraçando. Eu fui saindo de quadril. Deixa eu pegar aqui a minha. Peguei a minha guarda. Ele continuou abraçando aqui, ó. Continuou abraçando. Mas já não tá mais na 100 quilos. Já tá na minha guarda. Parou e começa de novo. Certo? Então, vamos lá.